Meus amigos e minhas amigas, militei no PSDB por mais de 20 anos, saí porque o PSDB aderiu às forças carlistas, fui para o PDT, também aderiu às forças carlistas, saí, fui para o PSL, entre o Bolsonaro, que tem um pensamento político e pessoal completamente diferente do meu, procurei um partido próximo a minha ideologia. Encontrei o PSDB, liderado na Bahia pela essa querida amiga, essa grande senadora, Lides da Mata. Portanto, eu gostaria de lhe convidar, na próxima segunda-feira, às 10 horas, no auditório Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa, para minha filiação a esse Partido Socialista Brasileiro, o PSDB.